Competidores da região participam da prova do laço cumprido este fim de semana em Avaré. A IMAPA, exposição municipal agropecuária, faz parte do calendário de eventos que comemoram os 150 anos da cidade. Os competidores testam até amanhã a habilidade com o laço no recinto de exposições de Avaré. A prova é tradição no município há 24 anos. Grandes cavaleiros de um lado, pequenos cavalos de outro. A raça mini-horse chama a atenção pelo tamanho e graça. Para levar este título, o animal deve ter no máximo 95 centímetros. Segundo os criadores, o mini-horse é considerado um bichinho de estimação. Amanhã, a festa de aniversário de Avaré continua em outros pontos da cidade. Às 8h30 da manhã, tem desfile cívico na rua Rio de Janeiro. A partir das 2h da tarde, está programada a exposição de carros antigos no museu que fica na Praça Rui Barbosa. A entrada é de graça.